Eu vim, eu vim, eu vim de dar pra cá Isso, 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 eu sou de Cuiabá Eu tava de tão aquilo Me lembro do mundo de menino Jogava pinterna, chocava ioiô Pulava com o Zé Burufu Jogava pinterna, chocava ioiô Pulava com o Zé Burufu Pulava com o Zé Burufu Gostei de ver, hein? Aí, todo mundo começou a falar Roberto, por que você não canta um falso palito? Porque ontem que eu já asqueado, que era cantado Na época era essa e a lua Que foi feito por Zé Burufu Que eu vim a cantar até agora E a lua Mas, pô, você tem que cantar, Roberto Eu cantava na noite na casa palaceia E eu falei, sabe, o meu gato tá lá No meio do meu lado de Cuiabá Lá eu fiz uma música, uma Cuiabá Cuiabá E cantei, foi sucesso Que virou o hino, virou a música Casa de Cuiabá pela TV Globo Com essa música eu fui agora fazer Fato da Verdade Agora, tempo atrás da noite em fevereiro Tava lá no rio